Já faz um tempo que você clamou Por muitas vezes sim você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não, não merecer Misericórdia, Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é o fim maior O que Deus tem pra ti foi bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Levanta a sua voz, vai Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia, creia em Cristo Ele é contigo Se você crê nessas promessas Levanta a tua voz, dá um glória a Deus Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti foi bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Canta comigo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Vem, creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo